Olá meus amigos, minhas amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo. Uma pergunta, alguém tem uma moedinha dessa aí? Alguém já viu? Se já viu, claro que sim, muita gente já viu, até mesmo muitas pessoas no Brasil tem uma moedinha dessa, moedinha de um centavo do dólar, um centavo do United States of America, então quer dizer, todo mundo já viu falar, muita gente tem uma moedinha dessa, mas eu vou estar falando aqui de uma moeda que saiu em dois anos aí no passado, que são verdadeiras relíquias, são verdadeiras fortunas, moedas que chegam aí, foi vendido em leilão na casa dos 30 mil dólares, ok pessoal? São moedas assim, é mega raridade, eu tenho uma aqui que não é aquela mega raridade, ela está aqui, mas ela vale um bom dinheiro, tá? Então vou mostrar aqui, essa moeda do presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos da América, ele foi o décimo sexto presidente, ele nasceu em 1809 e morreu em 1865, então ele foi eleito em 1860 pela primeira vez e reeleito em 1864, sendo um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, ok? Então eu vou falar sobre as moedinhas que, deixa eu tentar mostrar aqui, eu tenho uma aqui de 81, 1981, 1991 e duas de 97, essa e essa aqui, essa aqui eu botei assim porque dá uma diferença, no início as moedas de um centavo, era feito assim, com memorial, não, quer dizer, era feito aqui, com as espigas de milho, até 1956, de lá para cá, memorial Lincoln, até 2015, tá? Aí mudou, agora é diferente, a moeda de Amar Novas também não tem esse memorial Lincoln, então as moedas também, existe umas com a letra, no caso D, D, é de Denver, tá? As com a letra S, que é de São Francisco, na Califórnia, e acho que vem sem letra, no caso sem letra nenhuma aqui embaixo, é da Filadélfia, ok, pessoal? Então, eu vou mostrar essa aqui, eu vou virar essa aqui, mas antes eu vou falar sobre a moeda que tem valor, é, antes da guerra mundial, né, no período da guerra mundial, então o material que era confeccionado, essa moeda aqui, essa aqui é a moeda aqui, deixa eu virar logo ela, matar logo a curiosidade. Ela é de 1939, visto aqui? Então, o que aconteceu foi após essa moeda aqui, então essa aqui é a moeda de 1939. Então, na guerra foi usado esse material, o cobre, para fazer munições, então, o pessoal fizeram, em 1943, final de 1943, essa moeda de um centavo fez de aço, então ela não teve aceitação nas máquinas, na população, então, foi recolhidas, foram recolhidas as moedas de aço, todas elas, tá? Então, sobraram-se poucas, então, essas que sobraram, né, muita gente tinha guardado em cofre, foi devolvendo e sobraram pouquinhas, essas pouquíssimas que ficaram hoje em dia, vale uma fortuna. E também a de cobre de 1943, que quando foi feita a de aço, a de cobre foi recolhida, então, sobrou uma de cobre de 1943. Então, tanto a de cobre de 1943, como a de aço de 1944, são moedas, é mega raridade, vale em torno de 30 a 40 mil dólares, ok, pessoal? 30 a 40 mil dólares essas moedinhas. E essa minha aqui, é uma moedinha também bastante rara, de 1939, não chega a ser uma mega raridade, né, mas ela tem um valor acima dos 500 reais, tá? E eu não... Ela vai ficar comigo, tá? Então, é o que eu queria passar para os senhores, sobre o que eu vejo, né, essa moedinha, por exemplo, essa aqui, eu achei lá em Copacalola na rua, né, a vez você vê moedinhas dessas jogadas lá fora, então, viu, pega, guarda, vai que alguém deixou cair, ó, por aí, a vez... É... É apartamento, tem gente que não liga para essas moedas, pessoas que trabalham em casa de família, em casa de pessoas, e simplesmente descartam essas moedas, jogam até no lixo, né, aí eu caio ali, tem essa moedinha, vai querer? Não, pode jogar fora, não joga fora, guarda essas moedinhas, que de repente... E tem uma moeda também, dependendo da letra, tem moeda também com batida dupla, igual aqui no Brasil, tem umas moedas que tem o Liberti, batida dupla, então, é... Moedas que tem valor, ok, pessoal? Então, fiquem ligados com isso aí, eu vou finalizar o vídeo aqui, agradecer a todos pela atenção dispensada, forte abraço, fiquem todos com Deus, e... até o próximo vídeo, valeu, pessoal! tchau, 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 tchau!